Estamos de volta com outras notícias do Poder Executivo Federal. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje à tarde da cerimônia de assinatura de um contrato entre o Ministério da Saúde e a Fundação Butantan para o desenvolvimento de uma vacina contra a dengue. Quem tem as informações direto de São Paulo é o repórter Leonardo Meira. Bom dia, Jaime. As pesquisas do Instituto Butantan para o desenvolvimento da vacina contra a dengue começaram ainda lá em 2008, através de uma parceria internacional com os Institutos de Saúde dos Estados Unidos. Desde então, já se passaram duas etapas e agora as pesquisas da vacina estão na terceira fase, que é a de estudos clínicos, que vai envolver o teste em humanos. O recrutamento de voluntários começa neste mês. Devem ser recrutadas 17 mil pessoas de cinco regiões do país. E esse recrutamento é para avaliar a eficácia da vacina em humanos, porque nas duas primeiras etapas, a vacina já demonstrou ser eficaz contra os quatro sorotipos da dengue. E a vacina também vai ser aplicada em dose única. E a expectativa é que ela esteja disponível nos postos de saúde em 2018. A assinatura dessa parceria hoje aqui em São Paulo é para garantir a realização dessa terceira fase, que deve custar no total cerca de 270 milhões de reais. Voltamos com você aí no estúdio. Leonardo, muito obrigado pelas informações ao vivo de São Paulo. E o governo federal trabalha para acelerar a produção de um larvicida produzido pela Embrapa. Ana Gabriela Salles tem mais informações. Essa é mais uma arma contra o Aedes aegypti, não é, Ana? É sim, Jaime. Esse larvicida biológico desenvolvido pela Embrapa, ele é capaz de matar as larvas do Aedes aegypti sem prejudicar a saúde das pessoas e dos animais domésticos. E de olho nessa eficiência, o governo federal trabalha agora para ampliar a produção do larvicida. Isso foi o que afirmou a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, durante o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, na última sexta-feira. E olha só, Jaime, o larvicida, por não ser tóxico, pode até ser distribuído para crianças dentro das escolas. Um frasco de apenas 30 mililitros é suficiente para atender uma residência durante dois meses. Jaime. Ana Gabriela, obrigado pelas informações. Contagem regressiva. No último sábado, o calendário marcou 200 dias até o início dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Serão mais de 4 mil atletas de 176 países nos primeiros jogos realizados na América do Sul. Velocidade, segundos decisivos, movimentos inacreditáveis. O esporte paralímpico tem todas as emoções que uma disputa física pode oferecer. E neste ano, em 2016, o palco da maior competição esportiva do mundo será o Rio de Janeiro. A organização de competições esportivas para atletas com algum tipo de deficiência começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando um médico alemão, o doutor Ludwig Gutmann, que trabalhava para o governo britânico, começou a utilizar o esporte na reabilitação de soldados feridos na guerra. Além de recuperar a saúde, o esporte provou ser um grande aliado na inclusão social das pessoas com deficiência. Foi o que aconteceu com Vitória. A jovem perdeu a visão quando tinha 11 anos. Depois disso, conheceu o golbol e se apaixonou pelo esporte. Eu era uma menina obesa, mais de 100 quilos eu pesava. E tudo isso foi mudando a minha vida. Eu fui começando a me adaptar com a vida de cega, porque eu ainda sofria muito por ter ficado cega. Mas depois eu comecei a adaptar mesmo com isso. E o golbol me ajudou muito. Vitória conquistou o ouro para o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto em 2015, marcando seis pontos na final contra a seleção dos Estados Unidos. O golbol Brasil hoje é uma potência, primeiro do ranking masculino, feminino e a gente está chegando já. A gente teve ótimos resultados agora, fomos campeões feminino no ano passado em Toronto. Então a gente está esperando aí ouro e ouro. O Brasil cedia a 15ª edição dos Jogos Paralímpicos de Verão, que tiveram sua estreia em 1960 nos Jogos de Roma, na Itália. No Rio de Janeiro serão 11 dias de disputas entre 4.350 atletas, representando 176 países. Por causa dos Jogos Paralímpicos, o Brasil aumentou o investimento em infraestrutura para as futuras gerações de atletas. O país ganhou o primeiro Centro Paralímpico Brasileiro, uma parceria entre o governo federal e o governo de São Paulo. O nosso grande parceiro é o governo federal. Então, desde a Lei Agnelo Piva, quando foi sancionada em 2001, ela transformou o esporte paralímpico no nosso país. Ano passado nós tivemos um acréscimo no percentual devido à sanção de uma lei federal. Além da Caixa, que é a nossa patrocinadora, através da Caixa Loterias, desde 2004. Então, é um patrocínio de longuíssimo prazo, já 12 anos, fez uma diferença enorme. Exemplo de superação. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí